Davi sabia agradar a Deus e nós precisamos saber agradar a Deus, tendo que escolher o melhor como Abel escolheu, o cordeirinho melhor, que não tinha uma mancha, gordinho, novinho para oferecer a Deus. O irmão dele não, era do maligno, pegou uma moita de bato bravo, passou a foice de Deus, Toma isso aí para ti. Quem não agradou a Deus? O Davi disse o seguinte, Salmo 144, versículo 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Estava sempre comprando o cântico novo. Tem gente que cantou no mesmo tempo 50 anos atrás e nunca compôs um para Deus. Com o saltério e com o instrumento de dez cortas te cantarei louvores. Ele queria fazer Deus ficar feliz com ele. Então ele ouviu bem, olha, misturando um cântico novo. Misturando o saltério e o instrumento das cordas, o senhor vai agradar, porque é uma combinação perfeita. Qual é a combinação perfeita que você vai oferecer a Deus? Veja uma pessoa abençoada e eu já volto. Senhor, eu cheguei aqui que eu não podia andar com as minhas pernas. Por honra de Jesus, eu estou andando no sentido de nenhuma dor. Então só chegou se arrastando? Mantando assim, não podia andar, faz uma semana. Vem aqui no corredor, mostra pra mim aqui no corredor como é que o senhor chegou aqui. Imita pra mim. Eu cheguei assim, assim aqui. Assim? Assim. Doente mesmo. A noite inteira, faz uns oito dias que eu não durmo de dor. Então anda, anda normal agora. Agora eu chego assim aqui. Olha, pessoal, não corre porque não está tendo espaço aí. Ô, Jesus! Ô, glória a Deus! Esse Deus que nós temos é lindo! Voltei pra orar por você, Pai. Eu oro por essa pessoa, pela ser muito bem sucedida na vida. Eu repreendo todo o mal que entrou na vida dela. E mando que saia, que vá embora e não volte mais. Em nome de Jesus. E você diz obrigado, Jesus. E amém.